Eu disse em uma entrevista antes, nesta época de hoje, seguramente eu iria ser o melhor do mundo outra vez. Se eu estivesse com 25, 26 anos, seguramente eu não iria ser só uma vez o melhor do mundo, iria ser mais vezes. Os dois são muito bons, eu digo que se eu estivesse jogando nesta época, eu seguramente iria pelear para ser o melhor do mundo com os dois. E eu disse que tinha jogadores de mais qualidade que hoje, hoje sempre fala de Cristiano Ronaldo e Messi, e agora um pouco de Neymar para ser o melhor do mundo.